Mais uma coisa importante para você, super importante, o Windows é um sistema operacional e por ser um sistema operacional ele tem que oferecer para você, para mim, para quem utiliza ele, várias ferramentas, né? Eu tenho que ter à minha disposição ferramentas que permitam que eu utilize bem o meu computador. Então, gente, vamos fazer uma filtragem agora, quais são as principais ferramentas de segurança, de aumento de desempenho, eu não coloquei aqui, porque isso não ficou muito longo, mas também de manutenção do Windows, né? Ferramentas que aumentam a tua segurança, que melhoram o desempenho do computador, o que permite você fazer a manutenção do computador, né? Dentro do Windows. Então, eu listei aqui, não todas, mas as principais, aquelas que têm mais potencial para cair na prova. Veja quais delas você já conhece. O desfragmentador de disco, cuidado, o nome desfragmentador de disco é muito tradicional, tradicional, é antigo, é antigo, né? Ele tem lá uma certa idade, é muito famoso, muito conhecido, mas tem que tomar cuidado. O Windows, recentemente, mudou o nome. Então, aquilo que anteriormente nós chamávamos de desfragmentador de disco, agora passou a se chamar otimizar, tá bom? E a banca examinadora, gente, ela tanto pode usar o nome novo, mas também o nome anterior, o nome antigo, entre aspas. Mas, tá? Por isso que eu procurei colocar aqui os dois, certo? Se você pegar uma questão de prova sobre o desfragmentador de disco ou otimizar, né? Vamos ver aqui bem rápido. Você tem essa informação toda, isso aqui, ó, na aula gravada completa. Você dá uma olhadinha lá se você tiver interesse, tá bom? Mas é bom lembrar, acho que aqui tá na cara, o desfragmentador é, sim, uma ferramenta de desempenho. Quando você desfragmenta o disco, ele opera mais rápido. Professor, por que que tem o nome de desfragmentador? Porque quando você grava e apaga, grava e apaga arquivos, e isso é uma coisa inevitável, praticamente o tempo todo, né? Toda vez que a gente utiliza o computador, a gente grava alguma coisa, mas a gente também pode apagar outras coisas. Quando você apaga alguma coisa do disco, fica um espaço livre. Aonde tava aquele arquivo que você apagou, fica um espaço disponível. Esse espaço, ele tem um tamanho. E pode acontecer de... Olha, vou fazer aqui. Pode ser que você tenha no disco um espaço deste tamanho, mas você precisa gravar um arquivo deste tamanhão. Ele não cabe, o arquivo é maior que aquele espaço. O que que o Windows vai fazer? Ele vai pegar esse arquivão maior e vai dividir ele em fragmentos, em pedacinhos menores. Vai pegar um fragmento e vai tampar aquele buraquinho e os outros, os outros, o restante do tamanho, talvez ele quebre mais fragmentos e vai tampar buraquinhos no disco. Por um lado, isso é bom, porque ele pegou um arquivão desse tamanho e gravou pedaço por pedaço por pedaço no disco, aproveitando... Aproveitando...